Nós sabíamos que tínhamos que melhorar, essencialmente, na observação que fizemos no aspecto defensivo, que nos daria mais condições para atacarmos melhor. Acho que melhorámos, tivemos uma grande melhoria nesse aspecto do jogo, na organização defensiva. Criámos melhores condições para finalizar mais vezes e em melhores condições. E sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. A República Checa teve uma boa equipa, com bons jogadores, e que esteve presente no torneio. É uma equipa que vem com uma rodagem totalmente diferente das outras equipas que estão neste torneio. O trabalho que nós temos envolvido ao longo do ano, e em particular neste estágio final, levava-nos a crer que íamos melhorar após o primeiro jogo. E isso aconteceu, os jogadores têm-nos dado garantia que a entrega que têm tido nos treinos, que temos condições para continuar a melhorar. E fomos à procura da vitória, sabendo que ela podia nos dar, garantir-nos já a meia-final, e o primeiro lugar do grupo, que sabíamos pelo resultado do jogo anterior. E também sabíamos, e estávamos a par, que o empate não seria um mau resultado, que íamos para este jogo com dois resultados a nosso favor, mas queríamos muito vencer, e tudo o fizemos para o conseguir, e acho que fomos merecidos vencedores. Onde a República Checa ainda fez prevalecer o que nós temos no jogo, como entrega, a competência, a qualidade, porque foi um excelente adversário, com excelentes condições também para conseguir resultados positivos nesta competição. Nós estamos, na pré-época, a competir a sério, e há jogadores que agora já tiveram bons momentos competitivos, e que melhoraram a sua condição. Temos, se calhar, jogadores a precisar de competir para estarem preparados para o que vem aí do resto da competição. E há jogadores que neste momento porão, e deverão, se calhar, estar com mais dificuldades do que outros, dessas que certamente irão a ser feitas, e de modo a equipa no seu todo estar mais bem preparada para o próximo jogo, e para o jogo da meia-final. Temos de continuar a construir a nossa confiança sobre vitórias, que é mais fácil de construir, é mais fácil gerir, é mais fácil os jogadores continuarem confiantes com o que estão a conseguir, e certamente iremos novamente à procura da vitória nesse próximo jogo, que é a melhor equipa que certamente iremos apresentar nesse jogo. É um jogo muito forte, onde nós não alterámos nem nada a nossa identidade, adaptámos algumas situações aos pontos fortes do adversário, sem alterar a nossa dinâmica, a nossa estrutura, e os cheques no início deste jogo alteraram a sua estrutura que tinham apresentado nos últimos jogos, e no torneio de Londres, jogaram em 4-4-2, e agora jogaram em 4-3-3, com um médio ofensivo para dar menos possibilidades que nós construíssemos a partir do nosso 6, e isso no início do jogo trouxe-nos alguns problemas, mas conseguimos criar boas situações, conseguimos ganhar os corredores com alguma ruridade, não tão fortes a finalizar, mas conseguimos o nosso objetivo.